Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro nós entramos no clima de retrospectiva. Vamos reapresentar as reportagens que foram destaque em 2019. Nessa edição você vai ver. Na zona rural de Porto Alegre, agricultores familiares mantêm a tradição no processamento artesanal do aipim e ensinam a fazer o biju. Em Liberato Salsano, o trabalho social da Emater com a ecoterapia para pessoas com deficiência. A produção e o beneficiamento do aipim no município de Barra do Ribeiro. Solo, o maior patrimônio de um agricultor. Qual a maneira correta de fazer análise do solo para o planejamento das lavouras? No quadro, o Emater responde como fazer aquela famosa limonada e como conservar o suco do limão. E na receita da semana, um bolo que agrada os olhos e o paladar. Agricultores de Porto Alegre mantêm uma tradição de família. Todo ano eles produzem para consumo próprio a farinha de mandioca, o polvilho e o biju. Com o apoio da Emater, eles estão passando adiante o processo artesanal da mandioca e ensinando outros produtores e indígenas da região. Hoje nós estamos aqui no Sítio dos Herdeiros para acompanhar o processamento da mandioca. É um processamento artesanal que é feito pela Matilde, né Luiz? E esse processamento, a rama também está acompanhando e repassando esses conhecimentos para outros produtores, não é Silvana? Silvana, poderia falar um pouquinho para a gente como é que está esse trabalho? Bom, a gente, eu acho que aos poucos está voltando a comer de verdade, né? É um trabalho difícil que as pessoas começam a comer porcaria e esquece a batata doce, o aipim. E essa região é uma região produtora, tradicionalmente produtora de farinha de mandioca. E aí a gente começou a trabalhar essa questão. Então a gente está estimulando o cultivo do aipim e com isso as técnicas de fazer o processamento. Um processo bem artesanal que a Matilde faz e que outros agricultores fazem, como o Dema e a Anida fazem também. E os agricultores possam fazer em casa. E também a possibilidade de algum agricultor que possa produzir, então, também uma farinha, de repente, orgânica, né? Que faça o processo um pouquinho mais sofisticado, mas baseado nesse saber que os agricultores aqui carregam. Como a Matilde, que tem toda uma história desde a infância fazendo a farinha de mandioca. E a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. O aprendizado, ele é sempre contínuo, mesmo a Matilde sabe toda a questão da farinha, né? E aí vem, ah, dei uma receita, vamos fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Então tu pode juntar o saber de uma outra pessoa numa outra receita e fazer um recheio do biju um pouquinho diferente, né? A ideia é essa, é fazer uma troca de saberes. Música Esse processo aqui, ó, é que a gente fazia, então, era com duas pessoas. Essa parte aqui, aí os demais força faziam, não é que nós estamos disputando força aqui, mas era mais para um lado, as crianças é que terminavam esse processo. Então isso aqui, ó, isso aqui se chama-se capote. Aí eu passava para ele e ele segurava porque ele estava com a mão limpa e fazia a outra parte. Aí agora ele está todo limpo. Se eu vou usar aqui, que eu que estou trabalhando aqui sozinho, eu vou passar a minha mão para cá e eu vou sujar essa parte. Então por isso é em duas pessoas. Agora nós vamos começar a produzir, nós vamos fazer a massa. O guaitinho foi lavado e raspado. Agora nós vamos cevar para fazer a massa. Aqui nós vamos pegar essa massa, vamos lavar para tirar o polvilho, fazer o polvilho, tá? Essa aqui, ó. Música Aqui, nesse momento, agora nós vamos coar. Depois da massa lavada, a gente tira ela e deixa aqui, aperta. Tá, aqui ela vai para a prensa para se tornar farinha. Que agora, dentro desse saco aqui, essa massa que foi cevada, ela vai entrar aqui dentro. Para ela entrar no processo da prensa. Essa aí está começando a sair a água dela, que ela vai enxugando agora aqui. E ela é prensada aqui, ela vai ficar aquelas 24 horas para secar essa massa, porque dessa massa aqui é que vai se fazer. A farinha, vai fazer o biju, vai fazer o cuscuz. Aquela outra que está ali dentro é para fazer o polvilho. E agora, depois de seca, aí a gente vem e tira. Para nós peneirar, para fazer a farinha, o biju. Tá, vai para a mesa. Para nós... Tira. Isso. Agora nós tiramos a massa que fica nesse ponto. Esfarelar. Agora nós vamos peneirar a massa. Ó. Aqui, ó. Para fazer... Aqui sai para fazer os bijus. Para fazer farinha, essa aqui a gente aproveita. É só aqui para fazer os bijus e as... O cuscuz, se fosse a fazer o cuscuz, que também tem o cuscuz, né? Para fazer. Agora nós vamos vir com a chapa para fazer os bijus. Tá? Aí, coloca a chapa aqui. E nós vamos misturar. Porque para quem gosta dele sem tempero, só a massa, tá. E para quem gosta dele fazer um pouquinho mais doce, com açúcar, a gente põe um pouquinho de açúcar, coco e canela. Aí nós vamos fazer uma mistura. Para fazer os bijus. Nesse momento a gente faz um punhado... De massa. E aqui a gente espalha. E põe o açúcar com o coco e a canela. Vamos fazer um sem nada. Só a bolachinha, ó. E dá para fazer com massa, aí não dobrar ele, fazer ele assim, que eu vou tentar fazer, com açúcar na massa. Aí ele fica uma bolachinha doce. A massa preparada pela Matilde tem vários usos. Entre eles está o biju e a farinha de mandioca. A massa, depois de ter sido cevada, ela foi para a prensa. Agora foi peneirada e está sendo indo para torrar, tá? É assim, ó. E aqui a gente fica nesse ponto, ó. Para ela escaldar e ficar torrada até o ponto de a farinha de mandioca. Para fazer feijão mexido, para fazer farofa, para tudo. É uma farinha como essa farinha industrializada que vem no que a gente compra no mercado. Depois do intervalo, em Liberato Salsano, o trabalho social da Emater com a ecoterapia para pessoas com deficiência. A gente já volta. Legenda Adriana Zanotto